É, talvez, separado. Eu acho que pode dar certo. E como você imagina fazer isso? Aparecer. A gente pode colocar esse azul aqui. Ele sai correndo. Provavelmente o... O macho vai atrás dele. E a gente embosca o macho. Aí, peraí, pô. Eu não quero... Calma, ei! Eu não quero matar ninguém, não. Eu queria só um pedaço de couro. Pô, um casal, pô. Se a gente matar um, a gente automaticamente vai ter que matar o outro. Automaticamente? É, porque, pisco, era... A gente pode também tentar conversar com eles, bruxo. É, a minha ideia era essa, né? Mas, infelizmente, o bruxo, ele é meio... Lembra daquela parada que eu falei dos bruxos que são uma merda? Pronto. Aí é o que a gente tem. Você não sabe o que diz, Gilberto. Esse homem aqui é um homem de respeito. Você agora, Gilberto, é o nosso novo bruxo. Que nome é esse, porra? Chama o Taren. Taren, foi mal. É porque eu confundo. É... Gilberto. Você agora foi promovido ao bruxo do time. Eu? É, você agora é o nosso bruxo do time. Você é o nosso bruxo. Parabéns! Já, assim já? Ele tá feliz pra caralho. Você se provou ser mais... É, como é que eu posso dizer? É, mais eficaz em meia hora do que ele em vários dias. Olha só a ideia que você deu. Tentar conversar com o troll. Meu Deus! Nossa, eu puxo o Eurorir e falo, agora a gente tem dois doidos no time. Nossa senhora. Ele veio, Gilberto. Ele se apressiona de você assim, mas ó, escuta aqui, azul. Tô notando que você está toda hora dando diretas pro meu genro aqui. e eu não gosto disso. É da minha família, porra. Respeite ele. Não, calma. Não, eu nunca dei indireta pro seu genro, não. Eu sempre fui direto mesmo. Respeite ele, porra. Fica tranquilo. Eu respeito bastante. Eu respeito bastante. Tanto é que eu coloquei você no lugar dele. Olha que respeito grande. Você é o sogro do meu amigo bruxo. O nosso novo bruxo. Fico feliz, Gilberto, pelo cargo, mas ainda não estou preparado. Não estou pronto, na verdade, pra ser um bruxo. Eu confio em você. Mas talvez essa missão aqui seja uma etapa importante. Eu confio em você. Vamos, vamos, que estamos chegando. Se você conseguir ludibriar o troll pra conseguir a pele dele, você será o nosso novo bruxo. E o bruxo aqui vai virar o taverneiro. Eu não sou muito bom com as palavras, ainda mais com o troll, mas podemos tentar alguma coisa. Vamos embora. Vamos indo. Estamos chegando.